Gente, bem-vindos mais uma vez aqui à quarta temporada do podcast Disco Voador. Hoje eu tô aqui do lado dessa lenda, Hélio Delmiro, cara que, pra quem gosta de guitarra e gosta de música brasileira, precisa, se não conhece, precisa pesquisar, precisa ouvir e também precisa reverenciar, porque você é um cara que tem história, né, Hélio? É mesmo. É uma estrada, né? É uma estrada, né? Muito prazer ter você aqui comigo. Obrigado mesmo por ter topado participar. Muito obrigado. Hélio, eu queria começar perguntando, como eu sempre começo, né? Você se lembra, quando você era bem jovem, qual foi o seu primeiro disco, assim, primeiro artista que você ouviu e que você mostrou como fã ainda? Que eu ouvi como fã? É. Ih, rapaz, depende do gênero. É, mas o primeirão, a primeira pessoa que te chamou a atenção, assim? A primeira pessoa foi o cara que bateu lá na porta, lá em casa, eu era garoto, vendendo o disco independente. É mesmo? É, ele tinha 78 rotações, ele vendia de porta em porta, chamado Vitor Bacelar. Sim. E você se lembra de quem eram os discos? Quais eram os artistas? A dele? Tudo dele? É disco independente. Ele era o... Imagina que isso é final da década de 50. Caramba, cara. Era disco independente. Ele vendia de porta em porta o disquinho dele. Você acabou se virando fã dele. Acabei porque era a opção que tinha. Aham. Todo mundo muito musical lá em casa. Não é mesmo? Eu fui começando a me interessar pela música por causa do ambiente de casa, né? Minha mãe cozinhava cantando. Orlando Silva, Silvio Caldas. Orlando Silva. Cantava bem. Orlando Silva era um cara que estava muito presente nas casas, né? Das pessoas nessa época. Exatamente. Em anos 50, início aos 60. E essa coisa do artista em casa foi também algo meio motivacional para esse sujeito que tinha um acetato. Um acetato de 48, de 78 rotações, saúde. Isso aqui é a nova aliança no sangue do nosso pai. Isso aí. Não é pecado tomar um vinhozinho, ainda mais quando está em casa a família. Então, o Vitor Bacelar apresentou o disco para mim. Por incrível que pareça. Engraçado. Eu acho que já estou aqui quase fazendo a entrevista de número 200. Ninguém nunca falou para mim e me contou uma história assim que alguém batia de porta em porta para vender disco independente. É a primeira vez que eu escuto. Final de década de 50. Caramba. E nessa época estava surgindo a paçada nova, né? Estava surgindo... É, 58. É, 58 estava surgindo o Cheio de Saudade. Não, já era coisa moderna. Por que eu estou falando, isso já era coisa moderna. Eu era criança mesmo. Eu sou de 47. Certo. Então, em 58 eu tinha 11 anos. 11 anos. Bem antes. E como que você aprendeu a tocar? Como é que foi a sua jornada com o instrumento? O meu irmão, o meu irmão mais velho, ele achou um cavaquinho no trem com uma corda só. E aquele cavaquinho ficou jogado lá. Aí, mais ou menos com 5, 6 anos, eu peguei naquele cavaquinho e consegui tocar a aquarela do Brasil, com aquela corda só. E aí, tirando. Foi começando a ter esse contato. Essa ligação da música com o entendimento, né? Isso foi crescendo, crescendo, crescendo. E deu no que deu. E você nunca teve aula, assim, especificamente? Estudei muito pouco tempo. Eu tive aula já no tempo do baile. Eu fazia muito baile. Meado da década de 60. Com 14 anos, em 61, eu tive que tirar a carteira da Ordem dos Músicos. Porque eu tocava nos bailes, assim, garoto ainda. Com os músicos já profissionais, os caras ligados na música. Me ensinaram a ser profissional da música. Porque eram pessoas que trabalhavam para sustentar a família. E eu aprendi o profissionalismo com esses caras. Era o Clóvis, tocava saxofone, excelente músico. Mas ele tinha uma profissão, não era só músico. E o Vadinho tocava trompete, também era um funcionário público. Tocava muito bem, mas não era envolvido com o meio da música, né? Entendi. E qual era o repertório que vocês tocavam nesses bailes? Complicado. Porque o baile a gente tinha que tocar entradas, rodadas de boleiro, samba, fox. Não podia tocar jazz, porque jazz não dava para dançar direito. Tocava fox, que era o jazz. O jazz, ritmado, bem ritmado. Tchá tchá tchá, tudo que é gênero. Mas já tinha o rock nessa altura? A valsa sempre tinha, porque geralmente a gente tocava em festa de debutante, adversário de 15 anos, tinha que tocar a valsa. Nessa altura já tinha o rock, não? Já tinha o rock, mas o rock não dava para dançar. Ou melhor, para essa classe de social. Isso era aqui na zona sul do Rio, que você está contando? Direto. Principalmente a região da Baixada. Eu tocava muito baile garoto em Olinda. Olinda, Nova Iguaçu, Caxias, aquele outro ramal da Leopoldina, Ramos, aquilo tudo ali, Vila da Penha. Era muito baile, eu fazia três bailes toda semana. Caramba. Isso era bom, porque eu resolvi ser isso. Ali que você decidiu que queria viver disso. É, no baile, porque eu não queria viver disso, mas eu preferi, né? Porque eu tinha um irmão que trabalhava numa loja de departamento, ele ganhava um conto de 700 por mês. Pô, a senha de casa, oito da manhã, voltava à noite. Todo dia. Um sábado ou outro, ele fazia lá um plantão. Ganhava um conto de 700, eu ganhava um conto por baile. E fazia três por semana. Hã? Fazia três por semana. Três por semana. Falei, pô, eu estou ganhando dinheiro mais que meu irmão que trabalha todos os dias, eu vou ficar nisso aqui. E teve alguma resistência na tua família? Total. Total, né? Total. Ou melhor, relativa, né? Porque eu tive logo crise familiar, meu pai saiu de casa cedo, e a gente tinha problemas de sustentação, né? Porque meu pai dividiu o que ele tinha com uma outra família. Então, não tinha tanta contestação não, porque eu saía para trazer dinheiro para casa, era bom. Por outro lado, ele não queria que eu fosse músico não, mas também não falava nada. Minha mãe gritava da cozinha, larga esse instrumento, vem almoçar. Eu estudava muito todo dia, eu estudava oito, doze horas todo dia. Porque eu não tinha o que fazer, ao invés de eu ficar na rua, queixando da vida, cadê meu pai? Porque isso sempre dá problema de relacionamento, de traumas, né? Carências. E eu descarregava tudo na música. Foi muito bom isso para mim. Eu acho que muito mais essa questão da sobrevivência, da minha estrutura, foi muito melhor do que estar ganhando dinheiro. E senão eu já estava doidão na esquina. Porque daqui a pouco veio o negócio do burginho, do rock'n'roll, droga. E a droga era mais pesada, viu? Porque tinha a droga de aftamina. As drogas tinham maconha, tinha cocaína, mas tinha o pico. E isso era muito usado naquela época. Tinha lança-perfume. A gente cheirava a lança-perfume no carnaval. Comprava no armarinho. Entendi. Hélio, eu queria perguntar a você o seguinte. Você se lembra a primeira vez... Mas eu não te respondi que tipo de música que eu tocava. Sim. Não, você falou que era o Fox, você falou que era a Balsa. Sim, mas só que os Fox eram Laura, Aldo Singular. Os Fox eram os temas de jazz. Sim. Que a gente toca até hoje. Sim. Então, garoto, eu aprendi esse troço todo. Os standards, né? Os standards. Os standards. Os standards, é. Você se lembra a primeira vez que você entrou num estúdio para gravar profissionalmente? Lembro. Foi com quem? Foi com um amigo do meu irmão de escola, Colégio Piedade. Eles estudavam juntos. Então, no recreio, conversando aqui, conversando ali, Colégio Piedade era praticamente no Largo da Piedade. Certo. E ali tinha uma academia, Agostinho Silva, ele era acordeonista. O Agostinho, ele tocava muito bem e era o professor da escola. Você lembra do The Fever's? Claro. O Pedrinho? Sim. O Pedrinho do acordeon? O Pedrinho estudou na academia do Agostinho. Esse é o Agostinho Silva. Entendi. Era muito boa a escola. E o Carlinhos tocava violão. Eu não tocava ainda. Muito legal. Eu estava começando a tocar. Desenvolvi bastante com o meu irmão, porque ele queria tocar piano e precisava de alguém para tocar junto. Então, ele começava a passar coisa para mim. Eu tive, no início, uma dificuldade muito grande, por causa do gênero, porque eu não gostava de bossa nova. Então, eu gostava dos boleros. Bolero nacional, aquela coisa bem brega, bem brega mesmo. Eu gostava daquela coisa brega. Mas por que você não gostava de bossa nova, hein? Ah, porque era tudo um acorde muito torto. Era. Era feio. Aqueles acordes eu gostava. Era difícil? É, mais ou menos, a mesma coisa. Mas era uma coisa que me estranhava o ouvido, porque os acordes saiam daquele acorde perfeito. Dó, mi, sol. Aí tinha sem um si, um ré, dó, mi, sol, si, dó, mi, sol, si, ré. Aí o acorde dissonante. Deixa eu ver. Se fosse bom, seria consonante. Eu estava acostumado com o que era consonante. De repente, a bossa nova veio com um acorde dissonante. Você chegou a conhecer o João Gilberto? Não conheci o João Gilberto. Apesar de ter feito para ele uma música em homenagem a ele. Bom, então, essa sua primeira gravação, você tem ideia de que ano foi, mais ou menos? É, rapaz, foi bem início de 60. 60, né? Foi. E ali já rolou o primeiro dinheirinho, já ganhou um dinheirinho? Primeiro dinheirinho. Eu não lia muito, mas ele escrevia, o Augustinho escrevia os arranjos. Certo. Eu lembro da introdução. Eu nunca mais esqueci disso. Ele tinha, se eu tivesse violão, realmente o violão fez falta. Aí a cantora entrava. Foi o meu primeiro destaque. Que legal, cara. Primeiro solo, né? A introdução. Introdução. Bom, só comecei assim. Bom, Helio, como eu tinha falado antes da gente começar a gravar, eu separei, resolvi contar, que você contasse um pouquinho da sua história, através de discos que você gravou, né? Sim. A gente vai chegar, inclusive, nos seus próprios discos, mas até chegar lá tem alguns discos de outras pessoas que você tocou, que eu queria que você, por favor, comentasse. O primeiro deles, de 1970, é o do Vítor Assis Brasil, né? Você chegou a gravar até mais de um. Como é que foi isso, essa fase? O Vítor, o Vítor, eu conheci, no tempo da Bossa Nova, no finalzinho da Bossa Nova, tinha um movimento aqui em Copacabana. Isso aqui, ali no Leme Lido, ali era a catedral da Bossa Nova. Fervia, né? Fervia. Com shows, Porão 73, Boate Cangaceiro, Porão 73, teve um show histórico, da Lina Andrade com o Pérez Ribeiro. Na Cangaceiro, tinha a Boate Cangaceiro, era uma rua transversal, uma rua pequena, transversal, que não tinha trânsito. Ali, entre a Rodolfo Dantas e a rua anterior, que eu não me lembro, acho que era a Rona de Carvalho, aquela rua ali do meio, tinha a Boate Cangaceiro, que tinha shows também. E ali teve um show do Johnny Alf com a Leni. E lá no meio, as pessoas iam procurar para ver a mulher gorila. Eu era mulher gorila, né? Tem um camarada, um garoto no Meia, que toca diferente. Então, todo mundo queria ir lá no Meia para me conhecer e ver se era isso mesmo. E nessa brincadeira, levaram o Johnny Alf lá. O Johnny me viu, ele ficou impressionado. E me convidou para participar desse show. Eu tinha 17 anos. Eu fui lá no Irajá, eu ia todo dia lá ensaiar com ele, para ensaiar o show, o repertório. Aprendi muito ali com o Johnny. E show pronto, fomos fazer um primeiro ensaio na Boate, passada de som, ensaiar. O dono da Boate estava presente. Quando ele me viu muito menino, ele perguntou para o Johnny que idade que eu tinha. Ela falou, não sei. Eu falei, olha, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 17. Aí ele chegou para o Johnny e falou, não vai dar para ele tocar, não. Por causa dos juizados menores. Você precisa, garoto, pegar uma emancipação com o teu pai. Aí eu fui para casa, falei com o meu velho, ele não deu. Não espera, meu filho, só falta um ano. Daqui a um ano você faz o que você quiser da tua vida. Mas enquanto você estiver dependendo aqui, espera um pouco. São restrições de ambiente. Meu pai era um militar, todo conservador. Apesar de ter largado minha mãe para lá, ninguém é perfeito. Mas meu pai era um cara do cacete. Bom, um exemplo de homem. Mas ninguém é perfeito. E minha mãe, uma mãe, me deu o amor do pai e me deu o amor dela. E eu preferia respeitar. Mesmo porque ele não daria mesmo a emancipação. Tinha que ser algo por escrito. Eu tive que esperar. Então, não pude tocar nesse show. Ia ser demais. Ia ser demais. Ia ser demais. O show foi um sucesso. Naquela época, aquilo ali fervilhava. Mas quando chegava no final de semana, domingo, Tinha um off. Eles abriam para a gente fazer jam session. E eu era solicitado sempre. Eu tinha medo de ir lá. Porque, eu vou tocar. Chega lá, está Edson Machado, Vitor Manga, os músicos todos famosos, Yonada Kahnjian, Milton Banana. Caramba. Não, eu vou lá. Se eu for lá, é para ver. Eu tocar, não. Ao mesmo tempo que eu tocava, por causa do baile, com os meninos ali de Vila Isabel, que o Luizão tocava nesse conjunto. era um trio que eles tinham. Eu passei a ir lá, e tinha um rapazinho que tocava vibrafone, que nos deixou prematuramente, o Geraldinho, o Reu Novo, que a gente fazia um quinteto. Vibrafone, guitarra, piano, baixo, bateria. O baterista e o pianista eram amadores, porque eles eram militares, da Marinha, eram da Marinha. Tocavam muito bem. E o Luizão, não precisa falar, né? Claro. Eu e o Geraldinho. Faziam um grupo com som, mais ou menos, daquele conjunto que tinha o menescal, que era vibrafone, flauta, menescal, e piano, baixo, bateria. E tocavamos aquelas músicas ali, justinho, estava bom, eu já improvisava razoavelmente bem. Aí eu falei, vamos lá no Beco? Vamos no Beco? Aí, é, a gente não toca com ele, não. Chega lá, sobe, toca nosso, vende o nosso peixe, e saímos fora. Topa! Aí, tomamos uma coragem, vamos lá. Pedimos para tocar. Que tinha um pianista que gravou num disco desse, do Victor, que é o Fernando Martins. A gente chamava ele, o Tião Fernando. E o Fernando recebeu a gente lá, nessa jam session. Tocamos a nossa música. Depois o Fernando veio e falou assim, Elinho, fica aí. porque a gente fez alguns bailes juntos. Fica aí. Vamos tocar. Poxa, é mesmo? É, fica aí, não sai não. Vamos tocar. Aí veio o Fernando, e eu, de repente, entra uma vedete dessas aí da bateria, o baixista Tião Marinho, Tião Marinho é de uma família de músicos histórica. eu comecei a tocar com eles. E à medida que eu ia tocando, saiu o Fernando, vinha um pianista que ninguém ouviu mais, que ele foi para o México, e desapareceu no México, e morreu no México. chamava Carlinho, o cara de cavalo. Esse cara tocava um piano monstruoso. Não, garoto, não sai não, fica aí. Aí eu fico arrepiado de lembrar dessas coisas. No final que eu chegava para tocar às cinco horas, eu só saía dali às oito. Porque ninguém deixava eu levantar. Fica aí. Não, toca comigo. Toca comigo. Não, fica aí. Vamos tocar. Vamos tocar. E passei aí toda semana. Tinha semanas que eu não queria ir. Não, mas eu soltava um pico. E tinha um colega meu que tinha um gordinho, envenenado, ele estudou pilotagem, não sei o nome que é, se é isso aí, com o Ingo Hoffman, no tempo da Fórmula V. Tinha as disputas aí no autódromo. Ingo Hoffman. Ele estudou, fez um curso de piloto, então ele dirigia aquele gordinho igual... igual... Fórmula V. Fórmula V, cara. Ele era engenheiro mecânico. do meia até que a princesa Isabel, ele fazia em dez minutos. E ele mergulhava, porque ele gostava de ver tocar e ver a repercussão. Então, pô, Aninho, vamos lá. Fala, não, cara, está cheio de pião aí. Eu tenho que cortar aí mais uns três, quatro pipas. Não, não vou não. Vamos lá, larga essa pipa, arrem essa pipa. Ele mexia tanto, que eu abaixava a pipa, tomava um banho rápido e ia para Copacabana para tocar no jazz e ele ficava se deliciando, porque ele ficava abismado com a maneira que os caras me recebiam lá. E nessa brincadeira, dois... Isso era transmitido direto pela Rádio Roquete Pinto com aquele doir mais no som. Ah, meu Deus. Não é o Albino, não, nem... Ricardo. Ricardo que era o Albino. E o Ricardo fazia a transmissão direta. E me enchia a minha bola. Eu era o guitarrista do futuro. Eu era o cara, eu já era o cara. E me enchia a bola. De repente, eu estou tocando lá, deu um intervalo, eu passei a ser figura quase que obrigatória na canja. Tem um camarada aí, famoso, velhinho, que ele quer te conhecer. Aí, ficou surpresa. Quando eu cheguei lá na mesa, era o Menescal. O Menescal tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, foi em 64, isso mais ou menos. nos apresentamos e tal, e ele começou a contar umas histórias, aí ele chegou para mim e falou, você conhece o Wesley Blumberg? Eu falei, não. Você toca igual a ele. Eu falei, como toca igual a ele? Não sei nem quem é. Não, o guitarrista é quem toca com as oitavas. Você nunca estudou, nunca ouviu, não estudou o que ele faz, não? Ele falou, não, não sei quem é. Porque eu tocava as oitavas nos bailes. Eu tocava oitavas no baile e tocava a guitarra e assoviando, igual o Tucho, Tchilman. Sim. Também no baile. Todas essas coisas, experiência de baile. Quando ele falou isso, eu fui procurar esse tal do Wesley Blumberg. Aí encontrei um disco chamado Bumping que me... Abriu a cabeça. Me arrebentou. Estou longe de tocar igual esse cara, mas tínhamos uma afinidade, que era a latinidade da música. O Wesley tinha toda essa característica. Parecia comigo. Isso foi um dado importante nessa experiência das canjas do beco. E a outra foi o Vitor que tinha acabado de chegar de Viena, onde ele tirou o segundo lugar. Ou ganhou o concurso, que no concurso incluía mais deles. E o Vitor levantou o concurso lá. e veio por cima. Ele já foi direto para o estúdio. Me conheceu. Foi quando eu toquei com ele pela primeira vez. Ele falou você vai gravar no meu disco, eu vou gravar um disco agora. Ele me deu duas faixas para eu gravar com ele. Foi a minha primeira experiência de estúdio num nível diferente. Foi a primeira. E foi ao mesmo tempo o que alavancou todo o meu trabalho um fonográfico de estúdio porque era um status importante. Todo mundo queria gravar com o sujeito que tocava com as pessoas que tinham uma importância destacada. Dava um status, né? Dava um status. Eu era gancho para produtos. Entendi. e nessa brincadeira a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí eu fui tocando com os melhores. Sempre e um puxando o outro, um puxando o outro. Então isso aí deu Elis, deu Milton Nascimento, deu dez anos de Clara Nunes. Vamos falar sobre eles ainda, mas antes disso tem um cara, um disco que você tocou em 72 do Arthur Verocai. Você lembra desse disco? Eu lembro que teve essa gravação, mas não lembro do disco. É um disco que hoje, 50 anos depois, virou cult, né? Está muito cultuado e está seu nome lá na Ficheteca junto com o Tony Horta. É mesmo? É. Está na capa? É. Meu nome é onde que você falou? Não, o nome do músico é Arthur Verocai, aquele arranjador. Sim, sim. Arthur, meu amigo. O disco não tem nome. É de 72. Não tem nome? É, o nome do disco é o nome dele, Arthur Verocai. Ah, tá. Entendeu? Mas você falou que está na... É um disco que está sendo muito pesquisado pela Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Hoje? É, hoje. É mesmo? É, você está lá no disco. E cadê o disco? Quando acha uma edição original, é uma fortuna. Que loucura. eu nunca vi uma edição original. Esse meu disco aqui, esse aqui, eu vi, esse não o chama, eu vi por 250 reais. Ih, mas esse do Verocai, o pessoal está pedindo 8, 10 mil. Ah, que isso? É. Eu vou chegar aí também. Outro disco incrível que você tocou, Hélio, é o Quem é Quem, do João Donato. Esse. Esse já veio bem, já estava bem. Conta uma historinha aí desse disco. Ah, esse disco, uma só, uma boa. É o Toca. É. O João é o Toca. É. Ele vivia como a Toca. Esse disco foi produzido pelo Adelzão Robson. É? Parece que sim. Foi, foi. E ele foi, foi o primeiro disco que o João gravou depois que ele voltou para o Brasil. Só que ele voltou para entrar no estúdio, foi na Odeon. Ele chegou no Brasil para ir para o estúdio. Só que ele foi parar em Paracambi. E sumiu. Estúdio marcado, tudo pronto. Cadê o João? Ele desapareceu. Ele foi parar em Paracambi, no Bar do Celso. É mesmo? Será que o Bar do Celso existe até hoje? Existe. Existe? Deve existir. Porque isso tem, ela tem 50 anos também. 50 anos, é de 73. Não sei se o Celso está vivo. Os filhos, então, do Celso, de repente, estão lá. Aí ele falou assim, Deumiro, o Bar do Celso é muito engraçado. É o único lugar que eu vi, o João tinha essa mania, é o único lugar que ele viu. O único lugar que eu vi que as pessoas dentro do bar costam para fora. mas esse foi um disco muito importante, né? Isso foi. Apareceu o João, apareceu no estúdio, com aquela toca dele, e fizemos o disco todo. 74, 74, eu acho que é, deve ter sido um momento muito especial na tua vida, porque o ano que você gravou é Lisiton, né? Foi em 74. 74. Esse disco é um disco histórico para a música brasileira, né? É. Eu imagino que você deve ter vivido dias interessantes ali, né? Em 73, eu comecei a tocar com ela. Nunca mais esqueço, porque foi o ano que eu casei, em outubro. E eu casei porque eu engravidei minha mulher. Falei, não, vamos casar. Aí, eu estava duro. Eu tinha um fusquinha zero quilômetros. Mas nada. E tinha que casar. como é que eu vou fazer? Eu vou casar. Não vou fazer aborto, não. Vou casar com ela. Não gosto dela. Eu quero ver o filho. Vai ter filho, então eu vou casar. Marcamos o casamento para o 27 de outubro. E eu, preocupadíssimo, antes falei em casa com a minha mãe, com o meu pai. meu filho, casa, vem para cá, para o Meia, com ela, casa mesmo, logo, outubro, dia 27, ficou marcado, casando. E vocês vão morar aqui em casa até você dar uma aprumada e ter a sua vida com a sua mulher. Vem cá para casa e ficar aqui. Aí, tá bom. Aí, casamos. Sentiu uma segurança, sentiu uma firmeza. E eu tinha aquele carrinho na rua, pensativo, preocupado com o casamento, casado sem ter casa. No início, minha mulher ficava na casa da mãe, do pai, e eu ficava na minha casa também. Aí, eu passei numa rua, lá dentro, vi uma placa. Sinal de mil reais, não era reais, era cruzado ou cruzeiro, não sei. e parcela tanto, 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 entrega das chaves tanto, em dezembro. Eu falei, caramba, mil reais, mil cruzeiro cruzado, cruzeiro novo, sei lá. Eu falo, vou parar o carro, que eu vou lá perguntar para os caras, como é que é isso aí? Ele falou, você pega esses mil aí, você deixa aqui de calção. Daqui a oito dias, você tem que começar a pagar as parcelas. As parcelas eram 2.500. Aí, eu falo, como é que eu vou fazer? Eu vou vender meu carro, porque eu começo a fazer parcelamento. Aí, eu falei para ele, escuta, eu tenho esses mil aí que você está falando, um cheque. Eu deixo um cheque aqui para garantir. Se daqui a oito dias eu não conseguir pagar, resgatar o cheque, você desfaz o negócio? Eu falo, eu vou confiar em você, vou acreditar. Se você não conseguir, eu te devolvo o cheque. Oito dias é pouco. Eu falo, mas eu acho que eu vou conseguir. Aí, eu dei o cheque para o cara, ele mudou aquela, aquela tatinha vermelha, a verde, botou a verde lá e reservou o meu apartamento. Eu falo, também, esperei. Dentro dessa semana, eu estou bem em casa, me liga o Luizão. Falei, o negócio é o seguinte, tem uma gig boa para você. Eu estou tocando no Teatro da Praia com o Enlis e o Luiz Cláudio vai sair. É o Luiz Cláudio Ramos? É. O Luiz Cláudio vai sair, porque o Luiz Cláudio gravou antes de mim, de eu entrar, ele gravou aquele disco que tem Casa no Campo, Bala com Bala. Aí, rapaz, ele falou, tá bom, então, vem aqui no Teatro da Praia para bater um papo. vai terminar o show, a gente para para conversar. Falei, tá bom. Aí eu fui, conheci o Elis, conheci o César, fechou um acerto. Aí eu fui na casa dela, fazer um primeiro ensaio, aí que fechou mesmo. Pronto. E com a grana, tu podia pagar a prestação lá do apartamento. Peguei a chave. Que legal. E aí vocês foram para Los Angeles gravar esse disco, né? Comecei a trabalhar. E já no final de 73, já fizemos alguns concertos de lançamento desse disco. Tinha Bala com Bala. Foi uma experiência maravilhosa. Mas no ano seguinte, nós fomos para uma torneia na Europa. E terminamos a torneia em Los Angeles fazendo o disco Elis e Tom. Que foi uma história séria. Você também está com ela naquele show Montreux, né? Que saiu em disco, né? Também. Esse já foi em 70 aí. Já foi mais pra frente. Bem mais pra frente. Bem mais pra frente. Mas eu imagino que deve ter sido um período legal. 82, o show Montreux. Hum? É. Bom. Uma, um, um outro... Nesse disco do Elis e Tom, teve, teve umas coisas interessantes. O Tom tem aquela mania de tudo de pau, né? Ele não gostava de nada elétrico. O piano tinha que ser acústico. Ele chamava de piano de pau. Sim. Então a gente está lá no estúdio gravando. no estúdio da Columbia Pictures. Um baita de um som. A mesa era maior que essa varanda aqui. Um crack. Aquele trabalho foi demais. Mas e aí ele não gostava de... Tem uma hora que eu estou lá e eu tinha que fazer um solo. da fotografia. Eu estava no lado de cada mesa e o Tom estava debruçado do outro lado. Ouvindo. Tudo estava cheio de cabine, cheio de gente. Eu fiz aquele solo. Então, o Gatica pediu por telefone um periférico para envenenar a minha guitarra. Cheio de efeito. E o Tom quieto lá. Gravamos. Ficou aquele toço bonito. Ficou todo mundo chapado. Aí quando eu acabou de ouvir o Tom veio falar comigo. Eu dei um miro. Quando eu soube que vinha a guitarra, eu quis parar o avião. Mas agora que eu ouvi, eu estou tranquilo. Que legal. Confiou em você, né? Confiou. Depois que eu ouviu. É, depois que eu ouviu. Cara, esse disco é um dos pilares da música brasileira, né? É sério. Impressionante. Muito sério. Outro disco também, no ano seguinte que você gravou, que também está tendo uma redescoberta aí, é do Arnoldo Medeiros. Você lembra do Arnoldo Medeiros? Lembro, mas esse disco eu tinha esquecido. É, então. Está vendo? Arnoldo, compositor. Eu conheci ele lá em Washington. Ele está morando em Washington. Ah, ele está vivo? É, está vivo. Ele está um senhorzão. Eu estive com ele ano passado, lá em Washington. É mesmo? É. Arnoldo era parceiro de... Fred Falcão. Do Fred Falcão, exatamente. Que eu entrevistei semana passada. O Fred? É. Está morando aqui no Jardim Botânico. Está no Jardim Botânico? É. Ele morava quase em frente ao Fluminense ali, em Laranjeiros. Bom, outro disco também muito legal que você gravou, não sei se você se lembra, mas Fátima Guedes, o primeiro dela, você lembra? Parece que eu gravei mais de um. É, você gravou com certeza mais de um. O primeiro não deu. É, mas o primeiro você está lá também. Vamos falar de Milton Nascimento, então. Você gravou... Você está naquele disco... Desse Elisa e Tom, no ano seguinte, ela fez, ou dois anos depois, ela fez o Essa Mulher. Sim. Mais adiante um pouco. É. Esse disco, Essa Mulher, foi um... uma chave, no meu entendimento. me abriu de uma maneira incrível. Por quem? Não sei, cara. Abriu. Abriu. Comecei a tocar com uma consciência muito maior. Comecei a improvisar com uma certeza, uma confiança, uma consciência muito maior, sabendo que nota que eu tinha que fazer, o que eu tinha que escolher, o que eu tinha que... o que saía de dentro de mim. Foi uma coisa impressionante. Foi esse disco aí, foi uma... um divisor de armas no meu trabalho. E realmente, a minha performance nesse disco é diferente. É especial. Você acha que essa é a sua... Foi esse disco que tem o bêbado e o equilibrista. Você acha que esse disco é a sua melhor performance? Acompanhando? É. Eu acho que sim. Eu não posso falar assim, mas no teu coração... Eu tenho uma... grande performance num disco daquela coleção do Shediak. Sim. Que ele homenageia um compositor e convida pessoas para interpretar. Sim. No disco que ele fez com o trabalho do Carlos Lira, tem uma faixa que eu fiz com a Nana, que é Canção que Morre no Ar. Que ali foi uma performance internacional. Foi uma coisa terrível. Eu não posso dizer qualquer outro foi melhor do que esse. Entendi. Foi muito, muito bem, muito bem feito. A coisa foi muito bonita. E em 75? 75, qual que você quer destacar? Eu fui produtor da Clara Nunes. Ah, sim. Claro. Dez anos de trabalho com ela. Você tocou nos principais discos da Clara, né? Dez anos, direto. Os principais. Desde o Ebaiana até o Esperança, que foi o disco que ela me dedicou na Contra a Capa por dez anos de trabalho. Em 75, eu produzi o disco recorde de venda da carreira dela, que foi o Claridade. Que eu estourei... Que é o clássico dela. Estourei três músicas nesse disco. É o clássico dela, né? O que mais vendeu, né? O que mais vendeu. Mas se você buscar no Google, não sei que não. Me abafaram. A partir daí, eu fui cancelado na indústria fonográfica. Foi? Foi. Por quê? Porque eu quis fazer o melhor. Eu fiz um trato com os caras, eles não cumpriram, e me cancelaram. Me tiraram do circuito. Por quê? Eu fui escolher dedo a dedo. Eu recebi uma proposta para produzir esse disco, em condições razoáveis, como a promessa de que se eu fizesse um bom trabalho, no ano seguinte, eu estaria assumindo todo o caste de samba da empresa. o diretor artístico era o Milton Miranda, na época. Já vai falar. Eu ia pegar o caste todo se eu fizesse um bom trabalho. Eu tinha certeza que eu ia fazer esse bom trabalho. Mas eu relutei um pouco no início, porque foi quando ela rompeu com o inventor do samba, que é o Adeuson Alves. O Adeuson foi o cara que levantou, a Clara. Ele tinha um programa de quatro horas na Rádio Globo, na madrugada. Adeuson Alves, o amigo da madrugada. E o Adeuson me dava toda a abertura. Tudo, antes dele dar o sim, geralmente ele me consultava. Ele não dizia que era isso diretamente, mas eu era uma espécie de um termômetro ali. Por isso, entrou em crise o samba, porque a Clara rompeu com ele e se uniu ao Paulo César Pinheiro. foi exatamente esse ano. Não vou entrar em detalhe aí, porque é uma coisa particular, mas eu fui para o estúdio. O meu drama era o seguinte, se eu aceito fazer a produção da Clara, eu fico contra o Adeuson. E se eu não aceito, fico contra ela, porque eu fiquei solidário com o outro. Mas como eu via nisso aí uma relação estritamente profissional, não tínhamos nada sentimentalmente íntimo de frequentar, um frequentar o outro, o casal me frequentar e eu frequentar. Não tinha nada disso. A nossa amizade era muito grande, muito profunda, mas na relação de estúdio, uma vez por ano. Eu falo, vou pegar o trabalho profissional. Vou pegar, é uma oportunidade, alguém vai fazer. Se alguém vai fazer, faço eu, estou me dando esse crédito de confiança. Eu falei, cara, eu vou fazer o melhor trabalho. Porque eu tinha confiança no meu taco, porque eu sabia que na trajetória dela eu tinha um dedo importante. Então eu saí com ela, com o Paulinho, e fui buscar a música corpo a corpo. Fui em vários lugares para pegar a música. Num desses lugares eu fui na casa do Candê. O Candê, eu já conheci o Candê, porque o Candê morava numa rua onde eu frequentava a garotada, a rapaziada, de jacaré-paguá, as meninas, para o fim de semana, luau, tocar violão, bater papo, e o Candê morava na esquema. Aí fomos no Candê. O Candê cantou um monte de música linda. Quando ele cantou uma determinada ali, eu falei, eu quero essa. Aí ele falou, pô, o Aninho, essa já está apontada para a Bete, porque ninguém achou que ela ia gravar por causa da crise. Ela falou, não, apontou para a Bete, mas você não fez para ela? Você está mostrando para mim? Você fez para ela. Ah, mas ninguém achou que ela ia gravar. Pois é, pois ela vai gravar e eu sou o produtor. Eu quero essa, cara. Você quer que eu escolha uma para a Bete? Você cantou umas 20. Escolha uma tão boa quanto essa, mas para ela eu quero essa. ele cedeu. O mar serenou quando ela pisou na areia e plaquia. Aí eu estou vendo no corredor do estúdio e vem o Romildo, que ela gostava do Romildo também. O Romildo tocava pandeiro, negócio de escola de samba. O Romildo, a Clara vai gravar, rapaz. Tem uma música aí? Mostra aí para mim. Fomos lá para um canto e ele mostrou. Eu falei, pô, eu quero essa. Pô, ele está apontado para a Bete. Mas é dela. Peguei também. E a Sã, cadê o? Agora na minha condição espiritual de crente, eu não gravaria isso por nada. Mas naquela época eu era uma pessoa católica. Sim. Peguei ela. Estourei. Duas. Eu estou no estúdio gravando e chega o Nelson. O Nelson tem, 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 tem. Eu falo, ô Nelson, a Clara vai gravar, quero ouvir umas músicas aí. Canta aí um negócio aí para eu escolher. Aí ele cantou, 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 só lindo. Nelson, não tem música ruim. Ele cantou, eu falei, eu quero essa. O som irá brilhar mais uma vez. A luz é de chegar aos corações. Estourei três. sensacional. Três clássicos, né? Record de vendas. Incontestável. Se você puxar no Google, não vai dar, porque eles começaram a me perseguir. Por que perseguir? Porque eu já, com o trabalho pronto, os arranjos de Geraldo Vespar, os 12 prontos, já no estúdio, já executando com orquestra, eu lá no aquário, cuidando da produção, me desce o cara da editora, me chamou num canto para me mostrar a música, me oferecer música. Eu falei, rapaz, o disco já está sendo trabalhado, já está no estúdio, está tocando. O repertório tem todos, arranjos pagos, prontos. pô, vai lhe dar um jeito, encaixa isso aí. Não dá para encaixar, o disco está pronto. Além de ser coisa ruim, que é a desova da editora, põe na faixa 5, põe na faixa 6, porque ninguém toca na faixa 5, tecnicamente. Por conta de ser o final do lado, né? Final do lado. Naquela época, o disco jockey, que hoje é o Didi, ele fazia a própria locução. E ele que soltava a música. Não tinha, como é que era? Sonoplasta? Não sei. O cara que ajudava no estúdio. Estou entendendo. Ele segurava o prato com a polpa da mão e o picape com os dois dedos. Então ele ia na primeira faixa, que a gente chamava de música de trabalho. Eu fui descobrir por causa disso. Na quinta e sexta, a mão dele não ia. E ele não passava da terceira, pois eu estourei em juízo final na quarta faixa, de tão boa que a música era. Quarta faixa. Para tu ver a força desse disco. Então o cara queria que eu colocasse. Outra coisa que eu descobri, por que a gente comprava um disco na época? O disco era todo bom, chegava na quinta e na sexta, caiu o nível do disco. É a desova da editora. O cara não queria saber se era bom ou ruim. Ele queria movimentar. Tinha que enfiar a música ali e acabou. Enfiar a música para poder faturar. Aí o que acontecia? O que acontecia, não, porque foi coisa rara. A Clara, no estúdio, enquanto a gente estava naquele momento no estúdio, ela já tinha 200 mil cópias vendidas. O disco estava ainda em processo de gravação, já com 200 mil cópias vendidas. Olha a força desse disco. Então o cara desceu correndo para botar no balaio, para ele faturar a vendagem de disco e músicas que estavam paradas lá. Quinta, sexta faixa. Eu não topei. Me ofereceram grana. Aí é que eu não topei mesmo. E foi o suficiente para... Cortaram em você. Eu estou cancelado. Caramba. O Hélio não, mas o Hélio não em tudo. Eles me tiraram da mídia. A mídia aceitou. Eu sou respondão, eu sou sanguíneo nessas coisas. E eu comecei a rebater. Aí a mídia arrumou o motivo para fazer o que fez sem razão. E eu estou cortado até hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta então, Hélio. você alegou... Eu faço questão nessa coisa publicada? Não, claro. Porque esse é um documento da verdade. Claro. E até baseado nisso aí que você falou... Já que eu estou cortado mesmo? Até baseado nisso aí que você falou, eu quero te perguntar o seguinte. Tendo tudo isso acontecido, você tendo sido cortado, cancelado, como você disse, quais foram as circunstâncias que te levaram a gravar discos solo? Como esses dois aqui, que são espetaculares, espetaculares, na minha opinião. Pois é. Esse aqui... Eu acho que eu gravei antes disso, né? Esse aqui é 80, esse aqui é 81. É 80, eu não gosto da clara. É porque eles foram me cortando aos pouquinhos. Entendi. Porque eu ainda era, para eles, matéria-prima é importante. Entendeu? Porque o músico na indústria fonográfica, ele é como se fosse um tijolo. Entendeu? De uma construção. Por isso é que você vê, de uma forma evidente, a diferença de... Quem canta na frente é a estrela. E o que está coadjuvando, protagonizando, é músico. Sim. É músico, é peça de reposição. Mas aqui você foi o protagonista? Aqui eu fui o protagonista, porque era interessante para manter uma qualidade ainda naquilo que eu vim fazer depois. Por exemplo, toquei com bituca, gravei caçador de mim, gravei me mantendo mais valorizado e me pagando a mesma coisa. Depois isso foi esgotando, porque eles começaram a me tirar mesmo. Hélio, queria que você me contasse, então, por favor, a história desse disco aqui, é emotiva. Emotiva. Você está vendo a capa? Isso aqui é a capa da minha guitarra. Linda a capa. Era uma guitarra Gretchen. Você diz o forro, como se fosse o forro. É a capa da guitarra aberta. Certo. E dentro eram as coisas que viajavam comigo no tempo que eu tocava com o Milton. Sim. Aqui essa partitura de Canoa a Canoa que a gente tocava no show. Do Nelson Angelo, não é? Sim. E aqui um desenho grafite do show que o Mário assistiu lá no IBAM, que tinha uma exposição de grafite, uma exposição de arte, enquanto eu tocava. E eu ganhei de presente esse daí enrolado. Esse grafite, né? Vou mostrar aqui mais perto. Grafite aqui, e aqui é a partitura do Canoa a Canoa, né? É. E uma corda alemã, a Dias. Ah, aqui. Tem cordoamento. Sim, certo. Essa corda dourada. Linda. Então quer dizer que o Milton tem uma participação aqui nessa história? Tem pelo seguinte, eu comecei a tocar com ele e iniciou numa turnê em Recife, no Recife, certo. Uma turnê que terminou no meio do caminho, porque ele entrou em crise com o empresário em São Luís do Maranhão e desfez a turnê. Entendi. Nós chegamos a tocar em duas ou três cidades. Iniciou no Recife. Quando eu cheguei no Recife, eu fui recebido pela assistente de produção do produtor que foi o alvo da crise que ele teve. E essa menina passou a ser a produtora. Era uma menina. Fantástica. Acabou a turnê, voltamos para o Rio, eu passei a visitá-la. Aqui não lembro, morava no Leme. à toa, para bater papo. E com o violão, ia tocando lá. Então, eu falei, você toca muito, cara. Eu vou programar você num show. Eu falei, como show? Nunca fiz show. Não, você vai fazer seu primeiro show, então. Você não pode ficar tocando desse jeito. as pessoas precisam saber que você toca assim. Eu falei, pô, mas eu não estou preparado para fazer um show. Eu falei, você vai preparar um show e vai tocar despreparado e vai ficar perfeito porque eu vou resolver isso. Eu falei, eu vou tirar uma, eu estou com umas datas no Teatro da Praia, no Teatro Ipanema. eu vou tirar, eu tirou um menino, um menino lá, falou, Lô Borges. Eu vou tirar o Lô, vou deslocar ele para uma outra data e vou colocar você, vou encaixar você aqui. Você vai ter tempo para preparar um show. Você convida quem você quiser, monta uma banda e eu vou te colocar no palco fazendo o seu show. Falei, é mesmo? É, você vai fazer o show de guitarra. Falei, então, tá bom. Preparei o show e fui. Ela fez uma mídia, estreia, Teatro Ipanema lotado, na frente, Dijavan, Gal Costa. Ela chamou todo mundo. Quarta-feira, lotado, Teatro Ipanema. Eu lotei o Teatro Ipanema de quarta a domingo por causa dessa maluquinha. Que legal. E o nome do show era Emotivo. Eu estava bem emotivo mesmo, porque eu estava meio apaixonado por ela. Chegaram a gravar esse show? Não, eu digo assim, ao vivo. O show não. É esse disco, mas é o nome, né? Emotivo. Sim. É uma série de valsas que eu componho. Sim. Emotivo número 1, número 2, número 3, número 4. E eu botei o nome de Emotivo por causa do show. Olha a minha Gretchen, linda. Eu acho que o Bituco gravava na Odeon nessa época. E o pessoal de Minas gravava na Odeon. eu vou para uma gravação de rotina, que eu sempre gravei muito no Odeon, de o artista. Eu cruzo no corredor com quem? Com a Monique. Ela falou, e aí? Gostou da repercussão? Gostou do show? Eu falo, claro, agora só falta o disco, vem aqui. Me levou no quarto andar para falar com o Maurício Quadros, que era o responsável pelas músicas que ele chamava de projetos especiais. Certo. Que era o Victor. E eu entrei na história. Ela entrou adentro na sala do Maurício, falou, Maurício, vai gravar um disco com o Hélio. Aí ele falou assim, quando ele quer gravar? Que data? Pronto. Vamos gravar. E aí? Tá gostoso? Te prepara, você vai gravar. Vai gravar e já é para esse ano. Falei, caramba. Tá bom. Vamos embora. Ela foi lá fazer o trabalho, tinham dois estúdios no Odeon, ela estava no estúdio e ela estava no outro. De repente, eu estou gravando com a Clara, trabalhei uma tarde inteira, quando chegou no final do período, três horas da tarde, saí, botei o meu instrumento na mala do carro e já estou saindo e de repente me entra um carro, era o técnico da sessão da noite, tarde e noite, três da tarde às nove da noite. aí, quando ele viu que era eu, ele buzinou, falei, aguenta aí, aguenta aí. Eu parei, vou esperar, falou, alguma coisa. Falei, tu vai aonde? Falei, tu vai aonde? ir embora, acabei de gravar com a Clara, estou desde nove horas da manhã aqui trabalhando. Aí ele falou assim, tu não vai embora não, rapaz, você vai gravar. Falei, como que eu vou gravar? Não, você vai gravar e é o teu disco, pô. Eu estou chegando aqui para gravar o teu disco, como é que tu vai embora? Ele falou, rapaz, mas não me falaram nada. Ah, não, mas pode voltar, eu vou te mostrar uma coisa. Aí eu parei, o carro de novo, ele desceu, desci com ele, entramos no estúdio B, aí estava na planilha, ela era, Elio Neumiro, segunda a sexta, de três da tarde às nove da noite. Caramba. Eu falei, mas como é que eu vou gravar, cara? se vira, vai para o telefone, tu vai ter que gravar, porque está no final do ano e se você não gravar esse ano, o teu disco só vai sair em setembro, porque é para ele sair agora no suplemento do primeiro semestre. Eu falei, cara, eu não sei como é que eu vou fazer, mas o que eu vou gravar, eu vou. Aí comecei a ligar para os caras, liguei para o Paulinho e ele estava com o Tim Maia, o Braguinha, o Paulo Braguinha, ele estava com o Tim, não podia. Aí eu liguei para o Paulo Russo, o Paulo Russo podia. Aí liguei para um, para o outro, não podia, não podia. Eu falei, eu vou gravar primeiro as coisas mínimas, mas eu não vou perder o horário de hoje. Eu vou gravar alguma coisa solo e vou gravar alguma coisa de duo com o Paulinho, com o Paulinho Russo. Aí, bom, estou tranquilo, vou fazer pelo menos duas músicas e eu faço. De repente, eu estou esperando o Paulinho chegar para a gente saber o que vai gravar, mas já estava correndo o meu horário. Me entra para gravar no estúdio A, o Gonzaguinha. cruzamos no corredor. O Aninho, o que é? Tal, 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 tal. Ele está fazendo o que aí? Eu falo, eu estou gravando o meu disco. Pô, Gonzaga, eu estou enrolado porque eu estou com o meu horário aqui e não tem ninguém para gravar comigo. Aí a gente falou, isso é grave. Pois é, é complicado, vamos ver o que a gente pode fazer. Eu falei, eu só tenho o Paulo Russo, não tem mais ninguém. Ele falou, se você não gravar agora, você não vai ter disco por esse semestre. Exatamente o que o cara falou. Como eu sou o Gonzaga, fica mais fácil para mim, eu vou fazer uma coisa contigo. Enquanto eu gravo com a minha rapaziada no estúdio A, quando terminar de gravar alguma coisa e for para ouvir, eu mando quem você quer. Aí eu tinha o Pascoal Meirelles, o Jotinha, eu mando para o teu estúdio. Aí você vê o que eu vou fazer com eles lá. Eu me atraso aqui, não tem problema, eu dou um jeito, para você ficar difícil. Falei, então, muito obrigado. Esse disco saiu por causa do Gonzaga. E com a banda do Gonzaga também, né? Mais ou menos, né? A parte da banda dele. A parte da banda. Que legal, cara. Aí fomos gravando, o Gonzaga me salvou. Que legal. aí fizemos. O Jotinha no vibrafone, gravamos esperando. Sim. É, gravamos umas músicas aí que tem vibrafone. É. Passando no corredor, depois, durante a semana, me passa o Danilo Caymmi. Fala, pô, Danilo, faz uma dobra aqui de vibrafone, guitarra e flauta do Esperanto. Esse disco é o antigo? Sim. Que ele abre aqui no meio? Acho que sim. Não sei. Ó, deixa eu ver. Aí, ó. É ele. Que coisa linda. Olha aqui. Ó o Danilo, garotão, hein? É, o Danilo, cara, legal. Danilo. Você parecia, sabe quem? Você parecia o Herbie Hancock. Herbie Hancock? A Celinha Vaz dizia que eu parecia com aquele, é um guitarrista, Kane Burrell. Sim, eu sei. Parecia mesmo. Mas eu olhei pra você, assim, com esse óculos grande, falei, Herbie Hancock. A Celinha era muito fã, era amiga íntima do Kane Burrell. Falei, você é igual, cara, você parece com o Kane. Que legal, cara, história maravilhosa. Olha aqui o que ele viu. Luiz Avelar? Luizinho Avelar. Jota Moraes, Paulo Russo, Danilo Caymmi e Pascoal Meirelles. Agora, o mais curioso dessa capa, é que eu dou um doce pra você descobrir qual é o defeito. Qual o defeito? É. Podia ser, eu podia não te falar, mas nem todo mundo tem esse disco. Tem defeito nessa capa, cara? Tem. Qual é o defeito? Me conta. Eu combinei com o Danilo pra ele gravar outro dia porque ele tava sem flauta. Mas tinha que tirar a foto pra capa. Ele fez com o pedestal do microfone. Não é flauta, é verdade, cara. É o pedestal do microfone. Que legal, cara. História maravilhosa. Hum. E quem fez a produção tá aí na capa? Vitor Assis Brasil. Sim. Mas o Vitor não foi, já tava doente terminal. É. Direção de produção, Maurício Quadrio. Produção executiva, Vitor Assis Brasil e Maurício Quadrio. Técnicos de gravação, Roberto Castro e Serginho. Técnicos de mixagem, Nivaldo Duarte e Franklin. Nivaldo Duarte foi o técnico de mixagem do Clube da Esquina. É. Nivaldo tá no meu Facebook. Osmar Furtado fez o corte. As fotos da foto da capa, né? E essa foto aqui. Milton Montenegro. Milton Montenegro. As fotos dos músicos Reinaldo Assunção. Reinaldo. E a capa Tadeu Valério. Tadeu Valério. Crack. Esse é o time, então. Que time, né, cara? Aí, quem não botou o nominho aqui, que devia ter, foi a que me fez tudo acontecer. Como é o nome dela? Vamos falar agora. Monique Gerdemberg. Poxa vida, a Monique é famosa, né? Tá aí até hoje. É. Que legal. A Monique é a minha dívida eterna. Que legal. Então, se a Monique estiver assistindo, pois é, Aniquinha. Tô com saudade. Ela largou tudo isso e é cineasta, agora. É cineasta. Premiada, né? A Monique é um talento. E hoje em dia, você acha que você tá fora do jogo? Eu tô fora do jogo, mas ainda assim, o Nelson Faria fez um café lá em casa comigo. Eu vi. E hoje eu tenho 165 mil visualizações, apesar de tudo. É porque a tua história é muito maior que qualquer treta assim, né? Mas hoje eu estaria morando num castelo na Suíça, se eu quisesse. E pra gente começar a encerrar aqui o nosso papo, Hélio, eu queria te perguntar o seguinte, olhando pra frente, com todas essas coisas que você falou, todos esses cancelamentos aí, você tem algum plano? O que você tá fazendo? Como que as pessoas podem chegar até você? Aí eu fui cancelar de novo, aí na área gospel, porque aí eu me converti e depois eu tenho total confiança naquele trabalho, que não era um trabalho confiável. Entendi. E montei a maior gravadora gospel da América Latina, que foi a Line Records. Line Records. Montei tudo. Fundei e dirigi. botei um RH trabalhando comigo e um marketing trabalhando comigo. Em seis meses eu faturei quatro milhões de dólares com essa gravadora. E o líder da igreja, que não precisa dizer o nome, me puxou o tapete. Consegui livrar algum dinheiro das produções, mas ele não me pagou pra ser meu sócio. Sim. Eu tô, ele tá no devo comigo. Só que ele contava que eu fosse me desesperar e voltar pra lá, ainda pedindo perdão pela sujeira que ele me fez. Mas não, eu firmei mais ainda a minha vida com Deus, não caí, mantive meu ministério, agora ele é devidor. porque eu não caí no laço dele, apesar da persuasão, da, da, da provocação, da tentação, da, da perseguição, ser muito grande. Mas e hoje, 2023, o que que tá acontecendo na sua vida? Você tá gravando? Eu fiz um trabalho, um trabalho independente, com os valores precários, coisa mais de amizade, como eu tô aqui contigo. Vai se apresentar em algum momento? Será? Então eu fico sempre esperando. Mas me deram uma cancelada geral. Geral. Tipo, não chamo ele pra tocar, porque ele tá sem mídia. Se você me chamar pra tocar, corta você da mídia por minha causa. Mas deixa eu te falar uma coisa pra gente encerrar esse papo aqui em cima. se alguém, seja no passado, seja na religião, onde quer que seja, tenha te cancelado, eu como fã do seu trabalho, eu como pesquisador musical, eu como pessoa interessada na sua obra, seja na sua obra autoral, como na obra que você participou de outros artistas, seria uma atrocidade se eu não tivesse o maior respeito, carinho e interesse em ouvir seu depoimento, cara. Nos meus ouvidos, você não tá cancelado nunca. Obrigado, meu. Tá bom? Muito obrigado, meu. Obrigado. Gente, quero agradecer vocês que acompanharam a gente até aqui. Por favor, se inscrevam aqui no canal se ainda não estão inscritos. E, de maneira nenhuma, cancelem o Hélio Delmiro, porque isso aqui é um gênio. Obrigado, tá? Obrigado, Ramon. Muito obrigado, querido. É uma honra mesmo ter você aqui. Muito obrigado, meu. Tá? Obrigado. Obrigado a vocês todos. Obrigado. 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 Obrigado.